Olá, como vão? Tudo bem? Estamos terminando o Fusca 1006, ok? Ele foi estilizado em azul, certo? O contagiro até 6.000 giros, que era o que se usava na época dele, que é um contagiro VDO. O velocímetro usa uma instrumentação VDO. O indicador de combustível foi atualizado, ele virou moderno, nós colocamos a boia eletrônica, ok? Isso daí já foi uma evolução nele, ficou chique demais. E mantemos nele a temperatura de hora, certo? O ampere e o relógio de horas, ok? Então, o Velobacar terminou o Fuscão, ele ficou fundo preto com os números azuis, certo? Olha, você pode intensificar e diminuir, ok? Olha, pode dar uma diminuidinha. É isso aí. O Fusca é aquele amarelo, 1600, todo original, veio de família, do seu Chagas. Parabéns, Chagas. E abenço aí. Muito abençoado o seu carro. Parabéns por ele. Velobacar mandando bem, mais uma vez. Fuscão, 1600. 16 cents. 16 cents.